O projeto foi apresentado pelos deputados Fernando Coruja e Dalmo Claro de Oliveira do PMDB e prevê que pessoas com diabetes dos tipos 1 e 2 recebam o medicamento gratuitamente do Sistema Único de Saúde. Na verdade ele prevê o fornecimento de insulinas, os chamados análogos de insulina, que são insulinas sintéticas, que dão uma melhor qualidade do tratamento de diabéticos que tem dificuldade em compensar o seu diabético. Notadamente os diabéticos do tipo 1, que é o tipo infanto-juvenil e que se apresentam com grande frequência em crianças e adolescentes. Então nós estamos apresentando agora como projeto de lei aqui a ser aprovado na Assembleia que o Estado de Santa Catarina forneça estes análogos de insulina, porque eles são caros, para a população que não tem condições de adquiri-lo, para que os diabéticos que tenham dificuldade de controle da sua glicemia possam ter um melhor tratamento, um controle mais adequado e com isso não só uma melhor condição de vida, mas uma melhor prevenção das complicações crônicas do diabetes. Se aprovada a lei para receber o medicamento, a pessoa com diabetes deve estar inscrita em programas de educação para diabéticos oferecidos pelo governo do Estado. Na prática, é preciso ir ao posto de saúde e se cadastrar, tendo em mãos a receita dos medicamentos prescritos pelo médico responsável. Obrigado.